Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área pra mais um conteúdo de FIFA 21 e nesse vídeo vamos analisar o Team of the Week, a seleção da semana de número 14. Pra você que é novo por aqui, está conhecendo o nosso canal agora e deseja receber aí o melhor conteúdo de FIFA em primeira mão, aproveita pra se inscrever, ative todas as notificações e se você gostar do nosso conteúdo, eu disse só se você gostar, deixa aquele like pra fortalecer porque ajuda demais. Bom, já estamos aqui na tela do Futebeam e aí meu amigo, é o seguinte, quarta-feira 15 e 13, a EA lançou às 15 horas a seleção da semana, tínhamos aí algumas especulações anteriormente, rapaziada, e uma grande surpresa, pelo menos pra mim aqui, eu não havia prestado atenção, é nesse Rashford aqui, o que o Rashford fez nos últimos jogos aí para poder receber essa carta. Na data de ontem, e aí eu não sei se vai levar em consideração, aparentemente sim, ele marcou o gol em cima do Wolfsburg, acho que é o Wolfsburg, fala não, é só o Wolfs, né? Vamos falar só o Wolfsburg, acho que o Wolfsburg é o da Alemanha. Eu queria ver somente as partidas do United. dia 26, é, ele marcou também, ele e o Bruno Fernandes marcaram ali no empate contra o Leicester, né? Então, mas acredito que tá levando em consideração mesmo, é o gol que ele fez na vitória de ontem sobre o Wolfs. Então temos essa carta do Rashford aqui, mano, o Rashford ouro, já é extremamente bugado. Imagina o 8-8, então é uma carta muito interessante para a nossa análise, vamos deixar ela separadinha aqui. O Martínez também é uma boa carta, uma cartinha bem interessante. O Carrasco também, galera, nesse FIFA o Carrasco tá bem, uma cartinha muito boa. O Lenglet, cara, não sei, né? Apesar de ser francês e tal, mas é o primeiro informe que ele recebe. O Casimiro, eu não sei se é o primeiro informe, vamos abrir aqui o Lenglet. E aí depois a gente tem aqui algumas cartinhas mais, é, de overall mais baixo, né? Com uma ressalva importantíssima. Pelo amor de Deus, presta atenção nessa carta aqui, mano, do Wadie. É uma carta prata com um Pace absurdo, família. E Lázaro, porra, por que você tá falando de uma carta prata? Porque essas cartas prata, eu vou mostrar pra vocês, elas estão extremamente caras, mas caras mesmo. Então a gente vai ficar muito de olho aí nessa cartinha, porque pode ser uma boa oportunidade pra gente fazer trade, tá? Em termos aí de cartas metas, temos aqui, acho que eu abri o Cancelo, abri o Cancelo ali. Acho que os mais top aqui, o Denaê, também é uma cartinha razoável, tá? Não é absurda, mas é uma cartinha razoável. É o Rashford mesmo, o Carrasco e o Cancelo. Acho que essas três cartinhas aqui vão estar em bastante times aí nessa Weekend League, tá? Nesse próximo Foot Champions que teremos. A gente vai passar primeiramente sobre essas cartas, depois eu volto pra gente falar sobre oportunidade de trade, tá? Ganhei uma boa grana com o hype aí, com as especulações dessa seleção da semana. Então bora lá, o nosso amigo Rashford está aqui por 1.545.000 coins. Rapaziada, não leve esse preço em consideração, esquece esse preço. O preço que você vai levar em consideração vai ser amanhã ou segunda-feira, tá? Porque muita gente vai comprar ou vai tirar, vai usar durante o Foot Champions e vai vender lá na segunda-feira. Toma muito cuidado com isso, não é hora de comprar cartas, família. Olha, basicamente é isso, tá? A carta 86 do Rashford aqui, ó, ela está 584.000 coins. Vamos ver se ela caiu muito em comparação ao que estava. Caiu, mas não caiu tanto assim, né? Caiu ali um 100k, mais ou menos um 100k aí. Não é uma queda tão absurda pelo fato de se tratar de uma carta 86, tá? Mano, 5 de skills, 4 de weak foot, uma cartinha sensacional. O Lautaro Martins, outra carta que é bem boa, família. É bem boa mesmo, já tomei altos gols desse maluco aí. É uma cartinha que tem 4-4, então a galera vai usar bastante, principalmente pelo fato dele ser da série A-Team e linkar com o CR-7, tá? O Carrasco tem uma cartinha 8-4 que já é muito boa, já é bem empolgada, cara. Então, basicamente é isso daí, cartinha 8-6 dele. Eu não entendi por que ela saiu, apesar que tem as contas da EA, né? Eu não entendo muito bem. É 8-2, 8-4, depois 8-6. Aí agora eu acho que ela sobe de 1 em 1, né? Em termos aí de overall. É uma cartinha 4-4, é muito liso, é uma cartinha muito cabulosa. Se você tirar no player pick aí, por exemplo, vale muito, muito a pena, tá? O João Cancelo, muita gente tem elogiado essa carta da Champions dele. A galera gostou bastante de jogar com ela. Mas eu acredito, família, que não é pela carta em si, a carta ser top, etc e tal. Eu ainda prefiro o Hawking. Porém, essa carta do João Cancelo, ela linka com o CR-7. Então, se você bota ali, dependendo do lugar, o CR-7, bota o João Cancelo e bota o Bruno Fernandes, mano, você consegue linkar o CR-7 facilmente aí dentro do seu elenco, tá? Essa carta mais pra frente, ganhando mais alguns overs, eu acredito que ela fique bem interessante. Casimito é o primeiro informe dele também. Cartinha, confesso que não me agrada muito pelos stats ali, mas pode ser uma oportunidade razoável aí. O Lenglet, cara, é francês, mas não sei, família, não sei, não me convence, tá? Não me convence. A carta 85 dele é razoável, não é muito ruim, mas essa 86 dele não me convence. O Iso, família, o Iso e o Wadji já entram aí naquela parte de você fazer coins com a seleção da semana, tá? O Iso foi uma carta que eu investi algumas, não comprei muitas, tá? Não comprei muitas, comprei algumas. E aí a gente leva em consideração o seguinte, ó, presta atenção. Comprei no domingo após a premiação do Square Battles e ela tava passando, eu peguei por 1.200 mais ou menos. 1.200 coins. Tá mostrando aqui 1.400. Eu acredito que essa carta chegue aí a 2.500 coins. Vou esperar até segunda, terça-feira pra poder vender. Claro que se tiver um hype antes, se ela subir devido aí a algum DME, é óbvio que eu vou vender, tá? E aí, como que você faz esse investimento? Você fica atento, o cara meter o gol, o zagueiro, porra, raramente o cara não vai vir, né? Se ele meter gol. E aí a gente vai para a carta informe desse maluco, tá? A carta informe desse cara. É uma carta que compensa você comprar, porém você vai ter que fazer aquela jogada de cintura, né? Comprar pelo menor preço possível 10.500, né? 10.500 coins. E vender aí entre 12 e 13 mil, tá? Essa carta vai subir de preço? Provavelmente, mas vai demorar muito pra ela subir de preço. Então eu não acredito que seja bom você estocá-la, não. Então, compra por 10.500, vende de 12 a 13. Se você perceber que está subindo muito, GG, aí já é uma outra situação, talvez, vale a pena você segurar. Amanhã, às 6 horas da manhã, eu vou levantar para poder investir nessa carta do ISO, tá? Essa cartinha do ISO bem interessante. E essa outra aqui também, mano. Do Adi aqui. Não sei como que vai ficar preço. Não sei como que vai ficar preço, mas é uma cartinha muito interessante, porque a galera precisa fazer os DMEs lá, mano. É da Noruega. É a galera precisa fazer os DMEs, não. Precisa fazer os desafios. E ela é uma carta muito interessante para os desafios. E aí, como que eu provo pra você que isso é interessante? Olha só o tanto de carta prata. Prata informe. Cadê? Silvers. All silvers. Não, informe, né? Silver e informe. Olha a precificação dessas cartas, mano. Olha isso, velho. Mano, praticamente várias aqui, ó. Acima de 20K. Várias acima de 20K, tá vendo? E as outras nem tem. Nem tem, cara. Olha que loucura, mano. As outras aqui nem tem. Por quê? Como tem muitos desafios para fazer... Nossa, não. Essa carta, cara. Ela praticamente não vai ter no mercado. Porque olha só. Essa carta aqui, ó. 74. Já tá nesse preço. Essa aqui, 72. Com esse pace. Já tá... Não, cara. Nossa, essa carta vai ser rara. raríssima de se achar. Mas vamos tentar pegar algumas amanhã ali após a premiação do FUT Champions e do Division Rivals. Muito, muito interessante. Agora, lembra que eu falei que eu ganhei bastante coins ali na especulação? É, 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 é. Ah, moleque. A especulação é tudo nesse jogo, mano. Praga só. Ó, uma cartinha que eu gosto muito de fazer trade com ela. Aprendi com o Salvador Mastra, um brother aí do nosso grupo no WhatsApp. Ah, deixa eu voltar aqui. Mais conhecido como Dodô. O Dodô, mano, ele mostrou pra gente essa carta do Hermoso. E é uma cartinha muito interessante pra trade. Eu tô sempre, é, atento a essa carta. Mano, olha isso, viado. Olha isso. 3.600 coisas, viado. Sabe quanto que eu paguei? Família, 2.200. Não, cadê aí? Cadê aí? 2.200, mano. Investi 500, não, 500 não. 50 mil, 50 mil. Vamos lucrar bastante com essa carta. É, eu já pretendo vender agora porque não tem um motivo muito específico pra ela ter valorizado tanto, tá? Se eu tiver ali eu vou vender por 3.500. Pode ser que suba mais? Pode. Olha só, essa carta chegou a bater aqui, mano, ó. Ó, até 7, cadê? 3.000, é, 5.000. E agora tá hypando de novo. 3.500 aqui. E como amanhã tem premiação, é provável que essas cartas caiam bastante de preço. Então a minha ideia e a minha estratégia é mais ou menos essa daí, tá? É vender agora. E por que que o Hermoso deu essa oscilada aí, família? Porque ele apareceu em alguns predictions, tá? As pessoas estavam ali falando do que que poderia vir na seleção da semana ou não. É, e aí colocaram lá o Hermoso. O Hermoso, ele fez um gol. O Hermoso, ele fez um gol. Inclusive o Atlético de Madrid tá jogando nesse exato instante, 0x0. Vou botar aqui em partidas. É, cadê aqui, né? Ó, Real Sociedade jogaram terça-feira, dia 22. Acho que é isso, né? E o Hermoso fez um gol, cara. Jogou pela La Liga. Então assim, a galera imaginou que como ele não tem informe ainda, ele não tem nenhuma carta especial, que possivelmente a EA mandaria ele. Não sei por que não mandou. De repente pode ter alguma coisa relacionada à rodada, né? Dia 22. É, foi terça-feira passada. Terça-feira passada? É, faz sentido, faz sentido. É, como a seleção da semana sai quarta, é, era pra ele ter saído na seleção da semana passada. Só que não sei por que motivo, eu vi no Twitter e no Instagram, a galera colocou ele na seleção da semana dessa semana. Aí eu não sei o que buga aí, tem muita coisa que é só especulação mesmo, mas eu fui lá e comprei e deu muito bom, tá? Inclusive vou vender com esse lucro. Pode subir mais? Pode, mas eu já estou satisfeito com esse lucro. Estratégias aí para você, de repente, ganhar coins. Tentar comprar essas cartas pelo menor preço possível amanhã durante a premiação e já tentar vender. Não estoque muitas cartas, não estoque muitas cartas. Muito cuidado com os flips também, porque está se aproximando aí o evento headliners e também os tots. Quanto mais próximo dos tots chega, mais estranho fica o mercado, mas a estratégia é essa. Quer ganhar coins com a próxima seleção da semana? Fica de olho, eu vou trazer ali entre segunda e terça-feira, tá? É um vídeo mostrando o que eu vou tentar fazer, de repente tem alguma possibilidade, alguma oportunidade, como foi o ISO e como foi também o nosso querido Hermoso, tá? Cartas de overar um pouquinho mais alto, família, como o Lenglet, como o próprio Rashford, como o Casimiro, como o Cancelo, já não valeu a pena porque o mercado já está hypado. Quando o mercado não está tão hypado assim, eu vou passar... Quando o mercado não estiver tão hypado assim, eu vou passar essas cartas como dica de trade para vocês, beleza? O Denair tem aqui uma carta 7-9, que diga-se de passagem já está cara pra um caralho, a tendência é que ela bata aqui... É... Nú? Hã? Tá, porra! É outra carta que a gente poderia ter investido também, né, família? Ficar de olho aqui, né? Lyon, vamos ver o Lyon aqui, vamos ver como que foi o jogo do Lyon. Lyon, dava pra ter investido aí, mano. Lyon, foi quarta-feira passada? Dia 23, quarta-feira passada. Ué, deve ter salvado muito, né? O Lucas Paquetá... Uai, cara... É, não entendi, né? Cambi... É, não sei. Escalação. Vamos ver aqui, escalações. Deve ter jogado muito esse moleque, viu? Porque não fez gol nem nada, mano. Estatísticas. Ah, mas não vai mostrar, né? A nota dos jogadores em campo... Deixa eu ver aqui se em algum TOTW predictions... Vamos ver o do Futebinho. O do Futebinho é um dos mais top. Se ele tava. Não, peraí. Não, peraí. Não, peraí. É, foi uma grande surpresa. O Denaí aí, viu? O UID aí tava... Esse UID, cara... Ah, vamos dar uma olhadinha num detalhezinho aqui, ó. Importante. Vamos lá, peraí. Porra, cadê? Ai, caralho. Cadê o time, mano? Quase, tá aqui. Vamos ver se a carta desse UID, ele... Já tá muito cara. A cartinha prata dele. Porque... Ele não vai ganhar tanto. Porra! Subiu 10 de overall, mano. Tem bosta na cabeça essa aí, hein? O cara era bronze, mano. Eles fizeram a cartinha prata dele, viado. Que é isso, mano? Subiu 10 de overall. Não, então esquece. É porque se ele fosse prata... É... Poderia ter... Alguma coisa... Alguma... Alguma possibilidade de... Da gente investir na carta dele. Ou se preparar para outros próximos, beleza? Rapaziada, é isso. Vou ficando por aqui. Até o nosso próximo conteúdo. Forte abraço. Tchau. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.